Simbora! Simbora! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Quero ouvir o rio Tu vens, tu vens Eu já Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio dos sinos das catedrais Eu quero em você Tu vens Tu vens Eu já Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Diz A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Levanta o braço pra ficar lindo, voz Latam laralala Metalalala Latam laralala Eeeeei Ejeee Ejeee Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah